Parabéns ao campeão do bolão, Lélio Gustavo, pela primeira vez campeão brasileiro aqui no programa. Parabéns, hein? Mesmo com o CJ tentando roubar, a minha reação foi assim, só pra me vingar e ainda bem que ele ficou em segundo, foi mais gostoso ganhar dele. Você tem agradecimento, seu amigão? Ah, agradecimento nenhum não, agradecer a minha cabeça que funcionou, raciocinou, estudou, é... Lélio, Lélio, Lélio Gustavo. É Lélio do Brasil, é Lélio do Brasil, Lélio levantando a taça, parabéns, hein Lélio Gustavo, levanta aí seu troféu, troféu iPhone 2017. CJ ficou em segundo, mas ao que tudo indica, o cara que falta e finge que tá doente, perde a disputa e fica em último lugar. É, perdeu, eu também acho.